Vamos fazer um gesto único. Sim, 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 sim. Pensem em um gesto assim, sorriso. Sorriso na corda. Eu sou Emanuele Baldini, a partir desse ano sou diretor musical do Sfera Mundi. É um convite que aceitei com muito entusiasmo, sobretudo porque é um convite que veio diretamente dos músicos e quando o desejo vem a partir dos músicos, isso já é uma base extraordinária para poder começar um trabalho juntos, fazer música, criar música e construir uma identidade em um grupo musical como a Sfera Mundi. A Sfera Mundi é um grupo de amigos, primeiramente. É um grupo de amigos e isso faz muita diferença, ligados por um ideal, o ideal artístico, quase filosófico de uma certa forma. Estamos investindo juntos esforço para um sonho. O sonho de construir um grupo de música aqui no Rio Grande do Sul que tenha um diferencial muito importante na maneira como é abordada a música, na maneira como a música é oferecida para as pessoas. Esperamos receber pelo público, pelas instituições, o mesmo entusiasmo que estamos colocando nesses primeiros passos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.